Fala meus amigos Clansplaycell, hoje estou aqui para te falar da caixinha K470, vale a pena comprar? A bateria dela é boa? Ela é a prova dada? Fica nesse vídeo que eu vou te responder depois da vinheta, dá o play! Vamos ver o que é que essa caixinha acompanha, a K470 da Kimaster, vamos lá! Ela vem uma alça, suspensória para você colocar, carrega a caixinha e tal, o que você quiser Vem a caixinha da Kimaster, vem um cabo para carregar ela já atualizado, a entradazinha tipo C E vem um cabozinho P2P2 que é o cabo auxiliar que toda caixa precisa ter Caixinha da Kimaster K470, ela é bem robusta, essa daqui é na cor cinza, tem ela na preta, na azul e a cinza Pronto, eu te mostrei tudo o que vem nessa caixinha, a alça suspensória, o carregador e o cabo P2 Estarei a mostrar as características da K470 da Kimaster, para você saber se vale a pena ou não você adquirir ela, tá? Vem comigo! Para começar iremos falar do mais importante, a duração de bateria da K470 Ela está durando até 6 horas de autonomia, dependendo da altura e do volume que você vai utilizar, certo? Ela está dentro dos padrões do mercado de duração de bateria Dá para você ir à praia tranquilamente, aproveitar o momento e ouvir uma boa música com a sua família A certificação dela é IPX6, ela é existente à água e vai estar te protegendo de qualquer imprevisto Você está escutando um sonzinho agradável para a sua família e de repente o céu se fecha e começa a serenar Mas não se preocupe, ela te dá essa segurança porque ela é resistente à água, tá? Você pode também estar ouvindo as suas músicas por pendrive, cartão de memória ou bluetooth E ela reproduz sem nenhum problema E para mim, as principais características dela que você também vai gostar É que ela vem microfone embutido, você pode estar atendendo o telefone por ela Você pode estar conectando ela na sua televisão, no seu notebook Ela vai deixar de ser apenas uma caixinha para também ser um alto-falante Ela também acompanha uma alça, certo? Que vai te ajudar a transportar a caixinha para onde quer que você vá Sem te dar nenhum tipo de problema É um detalhe muito bem pensado também pela Keymaster Maxwell, vale a pena comprar essa caixinha? Pessoal, para ser bem sincero com vocês, vale a pena sim Mas saibam que existem outros modelos de maior qualidade Mas também com um custo-benefício bem maior Eu lhe indico a K470, que o custo-benefício é mais agradável E ela é sim uma caixa muito boa E se você quiser comprar uma no site de segurança e com frete grátis Eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo Para você adquirir a caixinha K470 da Keymaster Acesse lá E eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo Curtinho, mas muito útil E não esqueça de se inscrever no nosso canal Deixe seu like Eu vou sempre estar por aqui ajudando vocês Show, valeu, tchau, tchau Tchau, tchau